Com o aumento do volume de chuvas nas últimas semanas, a previsão para as afluências, ou seja, a quantidade de chuvas que chega aos reservatórios, permanecerá acima da média histórica nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste nesta semana, segundo o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Já no subsistema sul, que ainda sofre com os efeitos do laninha e da sazonalidade com temperatura elevada, a previsão é de que a afluência deva chegar a 25% da vazão média histórica. Segundo o último boletim com dados sobre o programa mensal de operação do ONS, a quantidade de energia armazenada nos reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste deve atingir 41,4% de suas capacidades no fim de janeiro. No norte, 54,7% e no nordeste, 75,5%. A expectativa de volume para o subsistema sul é de 35,4% para o primeiro mês do ano. Quanto aos cenários de carga de energia no Sistema Interligado Nacional, o ONS sinaliza uma redução de 1,6% na demanda na comparação com janeiro do ano passado e um volume de 71.165 megawatts médios. Em nota, o ONS informou que a região Sudeste e Centro-Oeste, que concentra 70% dos reservatórios, está com chuvas acima da média e que apesar do nível de água estar subindo, é necessário aguardar o fechamento da estação chuvosa entre março e abril para saber como será a próxima temporada de seca. A nota diz ainda que, por enquanto, os reservatórios estão se recuperando bem e que os cenários indicam que não haverá problemas este ano para o atendimento da demanda por carga de energia no Sistema Interligado Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.